Música Presidenta Dilma Rousseff faz primeira reunião de planejamento para 2012. Uma das principais metas é intensificar a busca ativa para tirar 320 mil famílias da extrema pobreza este ano pelo Plano Brasil Sem Miséria. E veja também. Áreas de saúde, educação e justiça vão ser integradas para melhorar o atendimento a jovens que cumprem medidas socioeducativas. Concluir os seus estudos, avançar nos seus estudos e ter uma profissão nos parece que é parte do projeto de recuperação destes adolescentes e nós temos que implantar isso. Plano de mobilidade urbana pretende melhorar a qualidade do transporte público brasileiro. As políticas a serem aplicadas em municípios dependem muito das suas características e uma delas é a questão populacional. Cresce a procura pela profissão de piloto de avião no Brasil. Além da teoria, o futuro piloto é claro, precisa colocar em prática tudo o que aprendeu em sala de aula. Mas antes de pilotar uma aeronave de verdade, ele faz um treinamento em simuladores como este aqui. Uma experiência bem próxima da realidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quem usa o transporte público sabe das dificuldades do dia a dia, mas um plano de mobilidade urbana pretende mudar para melhor a qualidade desse serviço. Hoje, uma pesquisa divulgada pelo IPEA mostra como a população avalia o transporte coletivo no país. A pesquisa do IPEA ouviu 3.781 pessoas em 212 municípios de todas as regiões do país, no segundo semestre de 2011. Foram escolhidas cidades abaixo de 20 mil habitantes, entre 20 mil e 100 mil e acima de 100 mil. A pesquisa apontou que quanto mais populosas são as cidades, mais crítica é a situação do transporte urbano. A começar dos municípios acima de 100 mil habitantes, onde os carros respondem por 65% do total da frota de veículos. Em Brasília, muita gente se queixa. Considero que isso é muito ruim, tem muito a melhorar ainda. É ônibus quebrando toda hora, todo dia você enfrenta o ônibus lotado. E quando passa, e quando não passa, você fica na louca. Não tem horário para sair, sempre atrasado. Então, é complicado para a gente, usuário. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, 30% da população avaliam o transporte público como muito bom e bom. E 41% acham ruim e muito ruim. 61% não se consideram bem atendidos quando precisam de transporte público. 48% se deslocam com dificuldade pela cidade. E 50% têm dificuldade de encaminhar reclamações dos serviços de transporte. Isso indica que as políticas a serem aplicadas em municípios dependem muito das suas características. E uma delas é a questão populacional. Para melhorar a mobilidade e as condições do transporte público, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Por exemplo, todas as cidades acima de 20 mil habitantes terão de desenvolver seus planos diretores e de mobilidade urbana. Principalmente a diretriz da lei de mobilidade urbana, que identifica que deve ser dada prioridade ao transporte coletivo urbano e ao transporte não motorizado. Além de também trazer outros instrumentos que podem ser utilizados para viabilizar o transporte coletivo e podem ser utilizados também para evitar um pouco o uso dos automóveis nas cidades. Para conhecer de perto alguns programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria, representantes de seis países estiveram hoje em Brasília. Visitaram um centro de referência em assistência social e um restaurante popular. Em comum, a delegação estrangeira quer aprender com o governo federal formas de solucionar problemas como a miséria, a fome e o risco social. As experiências brasileiras bem-sucedidas foram apresentadas em um centro de referência social, CRAS, em Sobradinho, cidade a 20 quilômetros de Brasília, em vídeos, palestras e música. Edileuza, Maria de Lourdes e João fazem parte de alguma das 183 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família no Distrito Federal e falaram sobre a assistência social recebida no CRAS. Quando eu não conheci o CRAS, a minha vida era totalmente diferente. Eu era aquela pessoa depressiva, aquela pessoa que só sabia chorar. Estou me capacitando profissionalmente, estou sempre procurando para fazer algum curso. Hoje em dia eu já compreendo melhor meus filhos, hoje em dia eu já sei conversar com eles, já sei me dar melhor com a minha família. Os cursos profissionalizantes, a adequação da criança, a família, a gestante, a minha esposa, ela está sempre muito bem atendida pelas pessoas aqui e acho que eu vou focalizar mais nos cursos. A visita de representantes do governo da África do Sul, Egito, Índia, Palestina, Quênia e Tunísia faz parte da preparação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para o lançamento de um programa oficial de intercâmbio no próximo semestre. As prioridades serão os países do Sul, os países mais pobres que precisam de maior apoio para poderem superar a pobreza nos países. Para ajudar estrangeiros a gerenciar programas sociais nos países deles, os visitantes também conheceram um restaurante popular. Aqui foi possível demonstrar como apenas um real pode garantir o direito à alimentação saudável em quantidade suficiente. Somente nesta unidade, cerca de 5 mil pessoas almoçam de segunda a sábado. Hoje foi a vez dos convidados experimentarem o sabor já aprovado pelos frequentadores do restaurante. Gosto, porque é muito boa, perto de casa, é boa. Se eu tiver alguma faixa de eu não ter vindo, é poucos dias, poucos dias mesmo, mas durante a semana diretamente eu estou aqui. A ideia é que visitas como essa sejam cada vez mais frequentes no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve lançar ainda este ano um programa para capacitar servidores públicos de outros países na gestão de programas sociais. Com o aquecimento da economia no país, os aeroportos tiveram em 2011 o maior movimento dos últimos 13 anos. Com isso, cresce a procura pela profissão de piloto de avião no Brasil. As companhias aéreas têm necessitado de mais profissionais da área. E para agilizar as licenças, a ANAC modernizou o sistema de envio e análise de documentos. Terminais cheios, muita gente indo e vindo. Nunca o brasileiro viajou tanto. Segundo o Ministério do Turismo, no ano passado a movimentação nos aeroportos foi a maior dos últimos 13 anos. Foram registrados quase 80 milhões de desembarques domésticos, número 15% maior que em 2010. Com o aumento da demanda interna, cresce também a procura pela profissão de piloto. Nesta escola de aviação em Brasília, turmas lotadas. A diretora diz que com tantos alunos foi necessário abrir uma filial. O mercado é promissor. Inclusive, no passado, todos os alunos recém-formados iam para São Paulo para atender o mercado de trabalho, por uma entrevista. Agora, as empresas estão procurando as escolas. Aqui o aluno aprende sobre navegação, meteorologia, teoria de voo, legislação do Código Brasileiro de Aviação. A formação de piloto comercial que permite que o profissional trabalhe em companhias aéreas, custa em média 70 mil reais e o candidato precisa, no mínimo, de 150 horas de voo. Bruno tem 23 anos e sempre gostou dessa área profissional. O mercado está em ascensão, são bons salários, a formação é relativamente curta, se for comparado a fazer uma faculdade que normalmente demora entre 3 a 5 anos. Você, tendo o dinheiro necessário, em dois anos completos ou até menos, você consegue se formar piloto comercial, homologado para aeronaves multimotoras e voo por instrumento. Além da teoria, o futuro piloto, é claro, precisa colocar em prática tudo o que aprendeu em sala de aula. Mas antes de pilotar uma aeronave de verdade, ele faz um treinamento em simuladores como este aqui, uma experiência bem próxima da realidade. Para acompanhar o crescimento do mercado de aviação, a ANAC modernizou o sistema de envio e análise de documentos, com o objetivo de atender às solicitações com maior rapidez. Não são mais necessários formulários de papel nem a ida até uma das unidades da agência. Tudo agora pode ser feito pela internet. Um determinado grupo de pilotos sofre avaliações duas vezes por ano e outros apenas uma vez por ano. Mas todos esses relacionamentos, eles eram realizados com a presença física, entregando documentos nos protocolos, nos diversos protocolos da ANAC. E hoje ele pode fazer, até durante uma viagem dele, em qualquer parte do mundo, ele vai poder iniciar o seu processo, qualquer ele que seja, via internet. E mais de um bilhão de reais estão sendo investidos em obras de infraestrutura nos aeroportos das cidades que vão sediar a Copa de 2014. Esta é a maior execução orçamentária realizada pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Os investimentos são para obras de ampliação, reforma, compra de equipamentos e também de terrenos para melhorias nos serviços oferecidos aos usuários nos aeroportos brasileiros. Os recursos são também para a compra de imobiliário, para as novas salas de embarque e desembarque, sistemas de segurança e vigilância, veículos operacionais e equipamentos de navegação aérea para aeroportos administrados pela Infraero. Os recursos vão permitir, por exemplo, a instalação de cinco módulos operacionais nos aeroportos de Viracopos, Guarulhos, Vitória, Goiânia e Cuiabá, inclusive com ampliação da capacidade de passageiros. Estão sendo realizadas obras em aeroportos de todas as regiões brasileiras, como a revitalização de um trecho da pista de maior extensão, que fica no aeroporto de Cumbica, e ainda em Fortaleza, São Luís, Uberlândia e Santarém, no Pará. Neste ano, estão em andamento processos licitatórios para obras nos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Cuiabá, Salvador, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Macaé, Goiânia e Aracaju. Outra perspectiva para 2012 é de que obras de reforma e ampliação dos aeroportos de Guarulhos, com fins Manaus, Galeão e Curitiba, entrem em fase mais avançada de execução. Nós vamos ao vivo agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia acompanha uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e ministros das áreas de Educação e Saúde. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A reunião setorial sobre Educação e Saúde ainda continua em andamento aqui no Palácio do Planalto, entre a presidenta Dilma Rousseff e ministros e a assessoria de imprensa da Presidência da República ainda não divulgou informações sobre o que está sendo discutido neste encontro. As informações vão ser divulgadas depois do fim da reunião. As reuniões setoriais que começaram hoje estão sendo utilizadas pelo governo para traçar metas para a administração pública federal neste ano. O governo federal também vai utilizar as reuniões setoriais como uma forma de preparação para a primeira reunião ministerial de 2012, prevista para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 23, envolvendo os 38 ministros que formam o primeiro escalão do governo da presidenta Dilma Rousseff. Mas antes disso, ainda estão previstas reuniões setoriais das áreas de infraestrutura, economia, segurança pública e direitos humanos, que devem ocorrer de forma prioritária amanhã, sexta-feira. Mais cedo, também aqui no Palácio do Planalto, ocorreu a primeira reunião de planejamento das ações do Plano Brasil Sem Miséria, entre a presidenta Dilma Rousseff e os ministros que colocam em prática o plano no país. O repórter Ricardo Carandina acompanhou. Depois da reunião, a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, fez um balanço dos primeiros seis meses do Plano Brasil Sem Miséria. De acordo com ela, os resultados são positivos. A ministra citou como exemplo a busca ativa, que vai à procura das famílias em extrema pobreza para incluir no Bolsa Família. Essa estratégia superou as metas em 2011. A ministra disse que este ano, a busca ativa deve trazer para o Bolsa Família outros 320 mil beneficiários. Tereza Campelo também explicou quais são as outras metas para 2012. Nós vamos continuar com a principal ação de 2011, que foi uma articulação com os governos estaduais para complementação de renda. Como os senhores lembram, nove estados já fizeram um pacto com o governo estadual, com o governo federal, para unificar os cartões. Tem aqui alguns dos cartões que nós unificamos, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Uma das orientações fundamentais da presidenta Dilma na reunião foi para que nós continuássemos atentos com as crianças e, portanto, que o Brasil Sem Miséria tivesse um foco e uma preocupação grande nas crianças. E nós saímos da reunião também como orientação para que se organizasse uma coordenação entre saúde, educação e a rede de saúde, a rede de educação, a rede de assistência, junto com outros ministérios, para que a gente consiga coordenar melhor as ações, chegue nas crianças, melhore a situação de desnutrição, consiga garantir as crianças em sala de aula e atenda as crianças em especial as de 0 a 5 anos. O ministro da Educação, Fernando Haddad, entrega o cargo na próxima terça-feira, depois de seis anos à frente da pasta. No lugar de Fernando Haddad, assume Aloysio Mercadante, que deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A vaga de Mercadante será ocupada por Marco Antônio Raup, atual presidente da Agência Espacial Brasileira. Hoje, Haddad fez um balanço das ações que comandou. disse que o destaque foi o investimento em todas as fases da educação do país, da creche até a pós-graduação. Promovemos o maior incremento da matrícula nas universidades, maior avanço na matrícula em cursos técnicos e profissionalizantes, e os dados do censo que foram divulgados hoje revelam que o Brasil dobrou o investimento por aluno na educação básica, além da inflação, para além da inflação. Então, é um momento importante, a qualidade começa a ser resgatada, nós tivemos uma década em que o avanço no PISA e no IDEB foram marcantes, e nós temos uma próxima década para repetir e talvez até melhorar esses indicadores para atingirmos as metas previstas no plano. Mais cedo, Fernando Haddad participou do programa Bom Dia, Ministro. Ele informou que deixa para o sucessor Aloysio Mercadante a missão de desenvolver ainda mais a educação no campo e diminuir os índices de analfabetismo na zona rural. Nós temos pronto um plano chamado Pronacampo, que está sendo entregue para o ministro Mercadante e para a presidenta Dilma, que eu penso que vai ajudar a resolver os problemas ainda existentes. A população do campo tem uma grande expectativa de que nós possamos avançar mais. Melhoramos o transporte escolar, melhoramos a informatização das escolas do campo, levamos licenciatura para o campo. Enfim, algumas coisas foram feitas, providências foram tomadas, mas nós não conseguimos entrar na sala de aula, nós não conseguimos melhorar as condições, pelo menos na dimensão necessária para resgatar essa dívida com a população do campo. E o número de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, ultrapassou 2 milhões, até às 6 horas da tarde desta quinta-feira. Foram registrados mais de 1 milhão de candidatos inscritos. Esse número já supera o total de inscritos no ano passado. A oferta do programa para este primeiro semestre é de mais de 195 mil bolsas em mais de 1.300 instituições de ensino superior particulares entre universidades, centros universitários e faculdades. A inscrição deve ser feita na página do programa na internet. Nela, o candidato tem acesso ao cronograma completo e à oferta de bolsas. Integrar ações de educação, saúde e justiça para melhorar o atendimento de jovens em conflito com a lei. É o que prevê o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. A ideia é padronizar o atendimento em todo o país. Uma das novidades é a visita íntima. O novo sistema pretende uniformizar a aplicação das medidas socioeducativas em todo o país. A lei prevê um atendimento individualizado ao adolescente em conflito com a lei, que vai considerar, por exemplo, se ele é dependente químico ou sofre de alguma doença. Para que isso seja possível, vários programas do governo em áreas como educação e saúde vão ser integradas. Concluir os seus estudos, avançar nos seus estudos e ter uma profissão, nos parece que é parte do projeto de recuperação destes adolescentes e nós temos que implantar isto. Já a questão da drogadição, a presidenta Dilma lançou um plano sobre enfrentamento ao crack e nós estamos integrados aqui. O sistema também permite visita íntima para adolescentes que cumprem medida de internação, mas só para o jovem casado ou que comprove união estável. Além disso, os internos vão poder receber visita dos filhos de qualquer idade. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, o convívio com a família pode ajudar na recuperação do adolescente que praticou um ato infracional. A nova lei tem 90 dias para entrar em vigor. Até o final de 2012, nós queremos que esse sistema esteja implantado em todo o Brasil com os parceiros, com estados, com os municípios, enfim, trabalhando conjuntamente. Para isso, nós vamos começar agora, em fevereiro, com metas a serem cumpridas ao longo de todo o ano. Agora, como ele vai ser realmente implantado em cada uma das unidades de atendimento do Brasil, é um processo que nós temos que começar desde já a trabalhar. Pela primeira vez, o Serviço Geológico Brasileiro está pesquisando rochas oceânicas em águas internacionais. O objetivo é localizar recursos minerais e ambientais no fundo do mar que possam ser explorados pelo Brasil. O projeto, que começou em 2010, está sendo desenvolvido pela CPRM, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ligada ao Ministério de Minas e Energia. Os pesquisadores desembarcaram no porto de Niterói, no Rio de Janeiro, após 35 dias de expedição numa região chamada Elevação do Rio Grande. A área, localizada a cerca de 1.500 quilômetros da costa brasileira, é uma grande montanha no fundo do mar. Os cientistas estão fazendo o levantamento do relevo dos tipos de rochas e do material biológico em uma área de 95 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao estado da Bahia. Os estudos realizados até agora já indicam a presença de minerais como cobalto, cobre, níquel, manganês e fosfato. Nióbio e tantalho, que podem ser utilizados na fabricação de equipamentos de alta tecnologia, como chips, por exemplo, também foram encontrados. Cerca de 18 milhões de reais estão sendo investidos no projeto. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nós encontramos evidências que existem recursos minerais que podem ter valor econômico, eles estão em análise ainda, mas essa área pode realmente vir a constituir no futuro, até uma futura serra pelada no mar. Águas internacionais são consideradas patrimônio da humanidade e por isso qualquer país pode pesquisar no local. Mas para ter direito a explorar possíveis recursos encontrados, é necessário uma autorização da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. As pesquisas que o Brasil está realizando agora são o primeiro passo para isso. A gente está tentando identificar áreas que, porventura, possam vir a ser requisitadas. E, obviamente, até o momento de requisitar uma área, tem toda uma questão de confidencialidade de informações. Porque, senão, outros países podem vir e requisitar essas áreas antes do Brasil. No próximo domingo, os pesquisadores voltam ao navio para iniciar a última viagem dessa fase do projeto. Essa etapa deve ser concluída até julho, abrindo caminho para a solicitação de exploração ao órgão internacional marítimo. E hoje é dia de Cenas do Brasil, que nesta quinta-feira traz o debate do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. A iniciativa tem duas metas principais, zerar o déficit de vagas em presídios femininos e reduzir o número de presos em delegacias de polícia. Antes do debate, será exibido o documentário A Voz da Prisão, de Anderson Coac, realizado pela Cufa, a Central Única de Favelas. Nós não somos, como é falado a sociedade, um lixo. Nós somos simplesmente seres humanos pagando por um erro que cometemos. A sociedade brasileira, os governos brasileiros, devem tomar providências, eu diria, que quase que urgentes para resolver a questão carcerária brasileira. É necessário somar esforços para cumprir nosso dever, que é tratar as pessoas que estão presas com dignidade, justamente para que, quando saírem, possam ser reinseridas na sociedade. Temos que construir e ampliar as unidades prisionais. Não há alternativa. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri